Olá pessoal tudo bem com vocês hoje vamos falar sobre algo que influencia nossas vidas de forma profunda e muitas vezes invisível as finanças pessoais e mais especificamente quero trazer para vocês algumas regras de ouro que podem transformar a forma como você enxerga e lida com o dinheiro são conceitos poderosos fáceis de entender e o mais importante que podem ser aplicados por qualquer pessoa independentemente da idade da renda ou da situação financeira atual não importa se você é iniciante nesse mundo das finanças ou se já entende um pouco do assunto esse vídeo vai trazer dicas que podem mudar a sua vida financeira de uma vez por todas então prepare-se para essa jornada e vamos juntos rumo a um futuro financeiro mais seguro e próspero vamos começar com a primeira e talvez a mais importante regra de todas tem um objetivo claro é muito comum que as pessoas queiram ter mais dinheiro ou ficar ricas mas sem um objetivo específico essas metas acabam sendo vagas demais quando você define um objetivo claro seja ele a compra de uma casa uma viagem dos seus sonhos uma reserva de emergência ou até mesmo aposentadoria você está dando ao seu dinheiro um propósito essa clareza é fundamental porque nos ajuda a definir um caminho e nos dá mais foco para chegar até lá imagine que você está em um barco no meio do oceano sem saber para onde ir sem um destino específico você vai acabar a deriva certo com as finanças é a mesma coisa defina seus objetivos e faça disso o seu norte dessa forma toda decisão financeira que você tomar estará orientada por esse propósito maior a segunda regra é um verdadeiro divisor de águas no mundo das finanças pessoais pague-se primeiro esse conceito é simples mas poderoso pagar-se primeiro significa reservar uma parte do que você ganha para você para o seu futuro antes de pagar qualquer outra conta ou despesa muitas pessoas vivem no ciclo de pagar tudo e só guardar o que sobra mas convenhamos o que geralmente sobra é muito pouco ou nada pagar-se primeiro cria o hábito de economizar de forma consistente pois você está tratando o ato de economizar como prioridade e não precisa ser um valor enorme pode ser 10 por cento 15 por cento ou até 20 por cento da sua renda o importante é começar quando você faz isso está construindo uma reserva que pode servir para imprevistos para sonhos futuros e claro para a sua tranquilidade lembre-se ao se pagar primeiro você está investindo no seu futuro e na sua segurança financeira a terceira regra evite ao máximo as dívidas consumistas agora vamos falar sobre uma regra essencial que pode fazer toda a diferença no seu planejamento financeiro evite as dívidas de consumo isso significa pensar bem antes de parcelar fazer compras com juros altos ou comprometer seu orçamento com itens supérfluos todos sabemos que em alguns casos o crédito pode ser necessário como para a compra de um imóvel ou um veículo mas é importante ter em mente que cada dívida traz um custo os famosos juros as dívidas de consumo geralmente vem com juros altos que podem corroer o seu orçamento por isso o ideal é sempre evitar ao o máximo financiar ou parcelar compras que não sejam essenciais ter esse controle é fundamental para manter suas finanças saudáveis e evitar o efeito bola de neve que pode ser devastador um bom exemplo de como as dívidas podem se acumular rapidamente é o cartão de crédito ele oferece conveniência e muitas vezes até vantagens como milhas ou programas de pontos mas se você não se planejar bem pode acabar gastando mais do que consegue pagar e ficando preso em uma dívida com juros altíssimos a dica que é use o crédito de forma inteligente e se possível evite ao máximo as dívidas de consumo lembre-se o dinheiro que vai para juros é dinheiro que poderia estar sendo investido no seu futuro a quarta regra conheça seu fluxo de caixa pessoal a quarta regra de ouro das finanças pessoais é melhor conhecer e entender o seu fluxo de caixa e o que significa isso afinal conhecer o seu fluxo de caixa pessoal é nada mais do que saber o quanto você ganha o quanto gasta e onde está gastando essa é uma prática que parece básica mas é ignorada por muitas pessoas saber onde seu dinheiro está indo é crucial para ter um controle real sobre as suas finanças e essa regra não vale apenas para quem está passando por dificuldades financeiras ela é útil para todos pois dá clareza sobre como o dinheiro está sendo usado isso também ajuda a identificar despesas desnecessárias que podem ser cortadas ou reduzidas aqui vai uma dica prática separe um tempinho do seu dia ou da sua semana para anotar todas as suas despesas isso mesmo todas depois categorize esses gastos em essenciais e superfluos você pode se surpreender ao perceber quanto gasta em coisas que não são realmente necessárias com esse exercício você terá mais clareza para fazer ajustes e otimizar o uso do seu dinheiro a quinta regra fique seus investimentos vamos para a próxima regra essencial para um futuro financeiro saudável diversifique seus investimentos quando falamos em investir muitas pessoas pensam em colocar todo o dinheiro em uma única opção esperando um grande retorno no entanto concentrar todos os seus recursos em um único investimento pode ser arriscado pois se houver uma queda você perde tudo a diversificação reduz esse risco e permite que você aproveite diferentes tipos de retorno hoje existem várias opções no mercado ações renda fixa fundos de investimento imóveis previdência privada entre outros cada tipo de investimento tem suas características e combinar diferentes tipos é o que chamamos de diversificação além de reduzir o risco essa prática permite que você se beneficie das vantagens de diferentes tipos de ativos lembrando que a diversificação não precisa ser complexa se você está começando pode dividir seu capital entre alguns investimentos básicos e com o tempo expandir para opções mais avançadas e se tiver dúvidas busque ajuda de um especialista para orientar você a escolher as melhores opções de acordo com seu perfil e seus objetivos a sexta regra tem uma reserva de emergência a sexta regra é simples mas absolutamente essencial tem uma reserva de emergência como o próprio nome diz essa reserva é para cobrir imprevistos como problemas de saúde conserto do carro uma perda de emprego entre outros e sabemos que esses imprevistos podem acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento o ideal é que essa reserva seja suficiente para cobrir de três a seis meses das suas despesas mensais dessa forma se algo inesperado acontecer você não precisará recorrer a dívidas para cobrir as despesas e um ponto importante o dinheiro da reserva de emergência deve ser aplicado em algo seguro e com alta liquidez ou seja algo que você consiga resgatar rapidamente como o tesouro selic ou algum tipo de investimento em renda fixa a sétima regra nunca pare de aprender sobre finanças a última regra de ouro das finanças pessoais que quero compartilhar com vocês é nunca pare de aprender o mundo das finanças é dinâmico e está em constante evolução com o avanço da tecnologia e o surgimento de novas formas de investimento estar bem informado é essencial para tomar decisões acertadas busque livros blogs vídeos e até cursos que ajudem a ampliar o seu conhecimento sobre finanças mesmo que você não queira se tornar um especialista ter noções básicas e estar atento às novidades vai te ajudar a lidar melhor com o seu dinheiro e aproveitar as melhores oportunidades bom pessoal essas foram as nossas regras de ouro para transformar a forma como você lida com seu dinheiro são práticas simples mas extremamente poderosas que podem fazer toda a diferença no seu futuro financeiro se você quer mais tranquilidade segurança e liberdade financeira essas são as bases para chegar lá agora me conta qual dessas regras você já aplica no seu dia a dia ou qual você vai começar a colocar em prática deixe aqui nos comentários pois eu adoraria saber como vocês lidam com as finanças nos vemos na próxima